BORA DANÇAR FORRÓ MENINO BORA DANÇAR FORRÓ MENINO BORA DANÇAR FORRÓ MENINO BALANÇAR 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 CHECOU O FINAL DE SEMANA VAMBORA TUMENTUAR DESMANTEIRO FORRÓ MENINO VAMBORA COMEÇAR TEM CERVEJA GELADA TEM SON DE PAREDÃO HOJE TEM PRESSÃO BEBER TEMPOR FINAL DE SEMANA VAMBORA FORRÓ MENINO DEPANDEIRO FORRÓM TEM CERVEJA GELADA TEM SON DE PAREDÃO HOJE TEM PRESSÃO BEBER RUÁS GOKER! IVAR GABRA VAMBORA ANDREA VAMBORA ANDREA VAMBORA ANDREA IVAR GABRA VAMBORA ANDREA VAMBORA ANDREA João da Roça Ficou final de semana, rumora, rumora Fiz boteiro, formado, pombora, com o chão Cerveja gelada, tem som de vareirão Hoje tem pressão, vem 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 Ficou final de semana, rumora, rumora Fiz boteiro, formado, pombora, com o chão Cerveja gelada, tem som de vareirão Hoje tem pressão, vem 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 Ficou final de semana, rumora Vem 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 Ficou final de semana, rumora Ficou final de semana, rumora Parabasso, formado, pombora Resc над EMB B hiking Me deja E mais uma, puxa, Robson Teclas Pronto Puxa, Robson Teclas Ui Tá no grado, tá no grado Bora, bora, Rômulo, bora, Rômulo Continue aí Sérgio não gosta, tá só começando, papai Gravando tudo, parei não dormir Ela é malvada, ela é sedenta Ela é caprichada, sentada, nascendo cadeira Ela é malvada e não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o gemidinho Ela é malvada e ela é sedenta Ela é caprichada, sentada, nascendo cadeira Ela é malvada e não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o gemidinho Puxa, bora, dança, porró, papai Começou, 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 mi Se a gente me gosta, põe o total na manjar do bumbum Ela é malvada, ela é sedentão Ela caprichada, sentada, descendo em graveira Ela é malvada e não tem dó de mim Quando eu perco ela, ela faz comigo Ela é malvada, ela é sedentão Ela caprichada, sentada, descendo em graveira Ela é malvada e não tem dó de mim Quando eu perco ela, ela faz o gemidinho Oi! Aridão do mix, na sonorização Pressão, 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 rebenta Para Rodrigo Bora dançar, forró Tá só começando, balançando, balançando, balançando Tá só começando, tá só começando O que você está começando, tá só começando Agora a opção tem mais O que você está começando, tá só começando Uma criança, a casa, a conversa é outra Vou tirando ela, tirando sua roupa Você me pede com força, com todo jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Eu faço o meu papo, eu sou de noite, mas Toda a vontade é foco, eu faço o de filo Com a loira e o outro, os dois no escurinho Puxa, vem! Se eu não me suar, você pode se imaginar Quando eu te encontrar E ter coisa de alope, sim Balançando, balançando Quando eu sou o ar, você pode se imaginar de mim Quando eu te encontrar E ter coisa de alope, sim No, you don't mean nothing to me No, you don't mean nothing to me Sérgio Nicolás No, you don't mean nothing to me Balançando, balançando I don't mean nothing to me Começou, papai! Quando eu chegar nessa face, a conversa é outra Vou tirando sua roupa Você me pede com força, com todo jeitinho E hoje no escurinho, mas eu não errei Dormir bem com força, com toda a vontade é foco Com a loira e o outro, toda a vontade é foco Eu faço o de filo, com a loira e o outro, os dois no escurinho Se eu vou com o ar, você pode se imaginar de mim Para eu te encontrar E ter coisa de alope, sim Se eu vou com o ar, você pode se imaginar de mim Para eu te encontrar E ter coisa de alope, sim Balançando, balançando, balançando Oh, you want me to love you Oh, you want me to love you Do you know what it takes to me Oh, you want me to love you Para não, para não, para não, chegou mais uma Uh, chamamos de um pecado Vai lançar, vai lançar Sérgio Costa, aparelão do mix, nacionalização Ela vem na cabalgada, vem na cabalgada Uh, tá mexicana Uh, tá mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Uh, tá mexicana Um, tá mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Um, tá mexicana 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 Eu viajando zero e eu queria um cabelo Eu conheci uma mexicana que mexeu com minha mente É forçosa demais, fala que me ama Eu me apaixonei pela barra da Mexicana Eu viajei pro Zé e eu criei algo diferente Como se uma Mexicana que mexeu com minha mente É forçosa demais, fala que me ama Eu me apaixonei pela barra da Mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada 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 Eu me apaixonei pela barra da Mexicana Eu viajei pro Zé e eu criei algo diferente Como se uma Mexicana que mexeu com minha mente É forçosa demais, fala que me ama Eu me apaixonei pela barra da Mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada 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 Vai lançar, vai lançar Bora lançar a porra, meu rio Chegando mais uma Tá só começando Se ajuda com a chá Aperta a dor, vai Vou te levar no meu quarto, vou te lutar com pressão Vigilheta, toalhau, vou te dar uma bubada Vem, pina nessa porra, vou ver pra você Bora, bubú! Alô, sou meu patrão, Clemilton Paca Bora, indo o salão dos amigos Ir이�ci bottom, come down Eu diz só porque de interferir no dom Alô, me bagunçando, bailo Vigilheta, eu consumorab highlighted Até o intention Well, blue, let's go Olha só, vai lançar Vai lançar a porra, meu rio Vigilheta, come yanga Ô, yanga, come no termine Não, 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 no E hoje tem pressão E eu não aguardo Eu vou porque ele Euацию, faz em muita culestão Eu tenho muita curição O chefe reclamando, eu não aguento não E eu te pego a chão, e eu não ando não Eu vou me der em um atleta com o chão Depois de uma semana inteira de ralação Eu vou lá nas vias, eles vão lá até Colimão E eu me canta, canta, canta Deus o céu pode me brilhar Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando E lá em fanta, canta E quando você diz que eu amo você Eu te pego a chão, e eu te pego a chão Eu te pego a chão, e eu não ando não E hoje tem pressão, eu não ando não Eu vou pro Délio, mas tem muita curtição Depois de uma semana inteira de ralação Outro Pareceu mais outro, gostaram, gostaram Vai Eu te pego a chão, canta Eu te pego a chão, canta Eu te pego a chão Mas você não vai brigar Como o cabising Quando você não pega a chão Fala ras Лatari Fala E quando você diz que eu amo você Eu te pego a chão, eu não e pou unintention senna Oh, eu não tenho Não tem Não, 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 não Puxa, menina Mais um Ela já, ela já Parei dar um momento na sua organização E se ajude com ela, já Chamei ela E ela vai Essa fã Ela sempre vai Secredo, sujeirinho Caluca, foca, foca E é brava demais Essa fã Chamei ela E ela vai Essa fã Ela sempre vai Secredo, sujeirinho Caluca, foca, foca E é brava demais Me convido pra deitar mais Seja com ela Já dou pra parada Querendo pular E bota-me, sopa, foca Faz o que quiser comigo Pra calma, sozou A tua, pra rua E bota-me, sopa, foca Faz o que quiser comigo Calma, sozou A tua, pra rua Só vai poder E bota-me, sopa, foca Faz o que quiser comigo Calma, sozou A tua, pra rua Chamei ela, ela veio, tá sem safada, tá sem freio Saquei do seu cilindro, é louca, fofotada, e eu pra mais doente sem freio Chamei ela, ela veio, tá sem safada, tá sem freio Saquei do seu cilindro, é louca, fofotada, e a verdade mais é essa danada Quem confido vai tentar mais o que tem nojo, já tô preparada Bota-me Saca-Fanca, faz o que derrumrer Na cama, eu sou a sua, pra roa só os amigos Bota-me Saca-Fanca, faz o que derrumer Na cama, eu sou a sua, pra roa só os amigos Eh! 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 Mais uma, mais uma Para o Bum Bum Puxa, Robson, tecla Sérgio na coxa Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade, confraria, metade, coração Tu já não tá sabendo que eu sou da minha sora Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade, confraria, metade, coração O seu horário é de quem faz sobre a minha vida O seu horário é o caminho sem sair O seu corpo é o caminho sem sair Já, 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 já Eu só tenho Você é uma cara de quem faz sobre a minha vida O seu horário é o caminho sem sair O seu corpo é o caminho sem sair O seu horário é o caminho sem sair O japa tá sabendo que eu sou da bagaçura Que eu vivo com o piseiro de segunda a sexta Japa de domingo, eu amo a exceção Retalhe o lugar e o retalhe o coração Tem uma cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu futebol é o caminho sem saída Diga uma praça os sonhos pra gente aí Tem uma cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem saída O seu futebol é o caminho sem saída O seu futebol é o caminho sem saída Eu tô nem aí, vou me desmantelar O seu futebol é até o dia clarear Eu tenho perdido na mulher, só me chamar Fiquei no celular, tô cair na bagaçura Eu tô nem aí, vou me desmantelar O seu futebol é até o dia clarear Foi visível, foi visível, foi visível Ih, tengo que rebotar, to invisible taboo, to invisible pa passer pork eu fui perdido naOL Eu só falo, sigo na feira, desliguei meu celular Caí na bagaceira, eu tô vindo até lá Hoje eu vou beber até o dia clarinha Eu dependendo da mulher, só não penso, falo, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, não tolei aí, vou me desmodelar Hoje eu vou beber até o dia clarinha Oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho Eu sei o que eu vou, tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Foi, vizinho, foi, vizinho, foi, vizinho Me ligo, me botou, foi, vizinho, foi, vizinho, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Sérgio no coração Balançando, 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 balançando Bora dançar, corra, menino, lavagem, atumou com a gente Bora, boi, vizinho Ei Ui 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 Sérgio no coxa Para, Rodrigo E não de lá, lavagem, atumou, vou, deixa abaixo e mora assim Eu disse bem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu já falei que a gente ia se pegar Não, não, não tem ninguém pra nos atingirar Eu tô sobeiro e tu também tá Então venha logo pra gente chamar E hoje a cama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucuras pra te dar Ai, uh, uh, uh E hoje a cama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucuras pra enlouquecer E vem jogando E vem jogando E vem jogando Puxa, rola o seu teclas Vai Balançando, balançando Vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu já falei que a gente ia se pegar Ah, 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 ah Não, não tem ninguém pra nos atingirar Eu tô sobeiro e tu também tá Então venha logo pra gente chamar Ah, 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 ah E hoje a cama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucuras pra te dar prazer E hoje a cama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 só eu e você Altas loucuras pra te dar E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem jogando Chama na pressão do paredão Puxa, baby Balançando, balançando E vem jogando E aí Só começando Só começando Só começando Só começando Fechado Nosso espalhado Nosso zentado Arroba lançando Isso é demais Eu estou gemendo E o dia carro vem E foi catuca, catuca não Catuca não E futei lá no rio E futei lá no rio Fui catuca, catuca não Catuca, catadia Putei lá no rio Vai igual E foi catuca, catuca, catuca Catca, catadia Vão na no rio E futei lá no rio Fui catuca, catuca não Catuca, catau Segue o coração Puxa meu filho Dentro do carro Os caras, os caras, os caras Carro, balsa, que o seu Puxa meu filho 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 Balança, balança Sérgio não gosta Bora papai, balança, balança, balança Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma